A Constituição de 88 assegura o reajustamento dos benefícios, com isso a preservar o valor real. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, ouvinte nacional. Você sabia que as aposentadorias e pensões pagas pelo INSS deverão receber uma correção próxima de 10% em janeiro? Eu sou Miguel Zil Martins, âncora do programa Revista Brasil, e no nosso podcast de hoje, a doutora Zélia Perdoná, especialista e professora de Direito de Seguridade Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos traz detalhes sobre essa boa notícia. As aposentadorias e pensões pagas pelo INSS deverão receber uma correção próxima de 10%. E a previsão é que o reajuste comece já no dia 25 de janeiro próximo. Anualmente, é previsto esse reajuste. A Constituição de 88 assegura o reajustamento dos benefícios, com isso a preservar o valor real, conforme os critérios que a lei define. Então, a lei define que os critérios devem ser estabelecidos, apurados, conforme o Índice Nacional do Preço Consumidor, o NPC, e que é apurado pelo IBGE. Então, tem que esperar o final do ano para se apurar esse índice. E no próximo ano vai ter, então, esse critério que está definido por uma lei de 2006, que alterou o artigo da Lei nº 8.213, que é a lei que trata dos benefícios presidenciários. Porque a Constituição diz que vai ser assegurado o reajustamento, conforme o critério que está definido. E a lei fixa o critério, que é a variação do Índice Nacional do Preço Consumidor. E como é anual essa verificação, tem que aguardar 31 de dezembro. E aí o IBGE vai divulgar, e você disse, e tem sido divulgado pelas mídias, que está em torno de 10%. Então, essas alterações aí do Índice Nacional do Preço Consumidor giram em torno de 10% a infração nesse ano de 2021. A propósito, esse mesmo critério é também aplicado para o reajuste do salário mínimo? Não. O salário mínimo, inclusive a Constituição, proíbe que tenha vinculação com a variação do salário mínimo. O salário mínimo, muitas vezes, eles acabam tendo reajustes superiores à inflação. Eu me recordo bem quando o salário mínimo era R$ 300,00 e foi para R$ 350,00. teve um reajuste de aproximadamente 16,5%, era mais de 16%. E na época a inflação foi R$ 4,98,00. Então, os benefícios superiores ao salário mínimo têm esse reajuste fixado na lei. O salário mínimo é uma política trabalhista, uma política econômica, e que muitas vezes, na medida das condições econômicas, tem tido reajustes superiores à inflação. E eu dei o exemplo do salário mínimo que era R$ 300,00, foi para R$ 350,00. Nesse cenário pós-crise, eu não acredito que o salário mínimo vai ter reajustes superiores da inflação. Porque é as possibilidades. Inclusive, eu estou na Espanha agora, fazendo um estágio como professora habitante na Universidade de Palamanca. A Constituição da Espanha e as leis infraconstitucionais determinam que o reajuste é fixado pela lei do orçamento. Então, todo ano. Não tem essa... Há um reajustamento, inclusive na época da crise de 2009, que se seguiu, o reajustamento foi inferior à inflação. Porque eles fazem esses reajustes conforme condições orçamentárias. No Brasil, tem essa disposição, o artigo 201, parágrafo 4º, que assegura o reajustamento conforme... Assim, para preservar o valor real. O valor real significa a reposição da inflação. A última emenda, quando foi encaminhado o projeto, tentou se modificar, deixar que a lei definisse o critério anualmente, como é, por exemplo, na maioria dos países europeus. Mas isso não passou. Por isso que, no mínimo, vai ser igual à inflação. Eu até acho meio inadequado. Ele pode ser adequado para quem está recebendo benefício. Mas, certamente, por conta da crise econômica, talvez não vá se ter um reajuste nos salários, nas pessoas que estão em atividade e que repõem integralmente a inflação. Provavelmente, isso não vai ocorrer. Então, nós vamos ter um desequilíbrio, porque as prestações previdenciárias vão ser mais favoráveis, ou mais, vão ter valores superiores ao rendimento do trabalho. Isso, eu penso que é inadequado. Mas, embora eu, como professor, como pesquisadora, tenha essa avaliação, na verdade, a Constituição ainda prevê esse reajuste conforme a inflação. Então, certamente, é o que virá aí e que vai ser estabelecido por portaria. Porque, na verdade, a lei diz, a lei dá o critério. O critério é a variação integral do INPC. Bom, então, tendo esse critério, o IBGE divulgando, o Ministério, o Ministro do Trabalho e da Previdência, vai editar uma portaria, reajustando os benefícios, utilizando esse índice a ser divulgado pelo IBGE. Perfeito. Eu coloco essa questão justamente porque uma parcela enorme dos beneficiários de aposentadorias e pensões recebem um salário mínimo. Agora, deixa eu aproveitar e ir até São Paulo, que está conosco também, a comunicadora Magda Calip, que tem perguntas, doutora. Magda? Querida, há alguns anos atrás, quando pessoas tornaram-se pensionistas ou aposentadas, elas já se aposentavam com o teto máximo. E hoje, ganham até menos da metade desse valor, que está em R$ 6.433. Existe algum projeto, existe alguma adequação para que seja nivelada novamente esses valores para essas pessoas que foram prejudicadas ao longo dos anos? Magda, assim, excelente a tua pergunta, para que eu possa esclarecer. O que acontece? A pessoa, quando se aposenta, ela se aposenta e faz uma divisão com salários mínimos. Como o salário mínimo, por um período longo, teve reajustes superiores à inflação, e os benefícios que são superiores ao salário mínimo têm garantido a reposição da inflação, então acaba tendo esta diferença. Não é que a pessoa ganha menos, a pessoa ganha menos em salários mínimos. O que aconteceu foi que o salário mínimo teve um reajuste superior aos demais benefícios. se a pessoa sempre teve a reposição da inflação. Inclusive, como essa pergunta que você fez, a emenda 20 e a emenda 41 fizeram. E eu acho que foi um equívoco, porque, inclusive, no meu entendimento, violava princípios constitucionais, como equilíbrio financeiro etorial. Na verdade, o que a pessoa fez, o que ela tem garantido é essa reposição da inflação. Na verdade, quando a gente faz essa observação, eu posso dizer que as pessoas que ganham o salário mínimo tiveram aumentos maiores que os outros, maiores, inclusive, que a inflação. Isso, no meu entendimento, está de acordo com o que prefeitou a Constituição. O artigo 3º da Constituição diz que estabelece como objetivos do Estado brasileiro a redução das desigualdades sociais e a eliminação da pobreza e da marginalização. Então, se aquela pessoa que ganha menos passa a ganhar mais, você tem uma proximidade maior, você reduz desigualdades. Eu estou aqui na Espanha, por exemplo. O teto máximo aqui não chega a 3 mil euros. E o mínimo das contributivas gira em torno de 800. Então, a diferença não é uma diferença tão grande. Por isso que o Brasil ocupa o nono lugar dos países mais desiguais no mundo em matéria de recursos para a sobrevivência. Então, quando você aumenta o salário mínimo e aumenta os outros benefícios só com a inflação, você está caminhando para a redução das desigualdades. No meu entendimento, essa proposta que você apresentou, Magda, ela é inadequada diante dos preceitos maiores da Constituição. Por exemplo, no ano passado. No ano passado, com o auxílio emergencial, que foi inicialmente de R$ 600,00 e depois de R$ 300,00, esse benefício, que é menor que o salário mínimo, que era 60% do salário mínimo, mais ou menos, esse benefício, ele contribuiu... Nos últimos 40 anos, quando se mediu a menor desigualdade ou os maiores índices de redução das desigualdades foi exatamente durante o período que se recebeu o auxílio emergencial. Isso demonstra, Magda, que para nós atingirmos o objetivo de redução das desigualdades, talvez nós tenhamos que reestruturar a própria proteção social, talvez ampliar os benefícios não contributivos, como, assim, trabalhadores informais, eu não sei se você sabe, mas, assim, tem sido medido que aproximadamente 47% dos trabalhadores exercem suas atividades informalmente. Eles acabam não recolhendo para a presidência e acabam não tendo, então, a proteção presidenciada e vão buscar a proteção assistencial. Aí você poderia dizer, ah, mas eles recolhem para ter esses benefícios. O recolhimento dos trabalhadores, no último ano, o INSS pagou quase 30%, 700 bilhões de reais. E desses, praticamente 150, seria a contribuição, menos de 150 bilhões é a contribuição do trabalhador. Aí você tem a contribuição da empresa, mesmo juntando a contribuição da empresa e a contribuição do trabalhador, um terço do que o INSS pagou decorreu de contribuições, como contribuição social sobre o lucro, sobre o faturamento, que incide sobre o produto. Então, eu estou aqui com uma caneta na minha mão. Se você estivesse vendo, você ia ver. Estou com uma caneta. Se uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha um benefício como Bolsa Família, o Auxílio Brasil, vai comprar essa caneta, vai pagar mesmo o tributo que eu, que você. E dentro, nesses tributos, tem inclusive essas contribuições que eu mencionei. Então, hoje, a Previdência Social, no meu entendimento, ela não tem sido mecanismo para reduzir desigualdade, mas para manter as desigualdades e, às vezes, até aprofundar. As últimas reformas têm caminhado para que não seja um mecanismo de aumento de desigualdade, né? Quando estabeleceu que todos os entes federativos adotem o mesmo teto do regime geral, isso em todos os países desenvolvidos é assim. E nós tínhamos uma proteção privilegiada para os servidores públicos. Então, aquilo que pode parecer ruim, assim, sobre ao menos o teor da tua pergunta, Magda, ele pode ser positivo. Positivo no sentido de ter recursos para uma proteção adequada, não contributiva, e também não só políticas passivas, concedendo prestações, mas também estimulando o trabalho. Então, eu tenho visto isso e por isso que eu fiz questão de mencionar que sou professora de Seguridade Social, porque quando me questionaram, disseram que era professora do presidenciário. Na verdade, a Previdência, ela está num contexto maior que a Constituição de 88 chamou de Seguridade Social, que além dos benefícios contributivos, como é a Previdência, tem também os não contributivos, que é a assistência. E a Saúde, para se ter uma ideia, a Saúde, o Brasil, no ano passado, que investiu R$ 160 bilhões. Antes, nunca a União, né? Se somar a União, Estados e Municípios, não chega a metade do que se gasta com Previdência. E o SUS é para todos, R$ 213 milhões. Então, é importante ver a política previdenciária inserida nesse contexto maior. Por isso, a minha observação, Magda, em relação à tua pergunta. Muito obrigada, doutora. Volto para você, Miguelzinho. E assim, a gente também agradece a doutora Zélia Perdonar, especialista e professora de Direito e Seguridade Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela atenção com o nosso público em esclarecer essa questão aos nossos ouvintes. Muito obrigado, doutora. E já fica o convite para estarmos juntos numa outra ocasião. Estou sempre à disposição. Eu quero parabenizá-lo por trazer essa temática no programa, como o seu, que tem muitos ouvintes que certamente, vão ver sobre um outro ângulo, porque às vezes a gente vê sempre o lado dos beneficiários. É importante ver os atuais beneficiários dos futuros também, porque nós temos que pensar não só em reduzir as desigualdades atuais, mas também em como proteger as gerações futuras. Então, eu é que agradeço essa oportunidade e cumprimento vocês pela temática. Obrigado, doutora Zélia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.